Oi e agora sim opa 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 agora corante entrou no jogo já vou tomar aqui o ou é você fez isso já fez chegou fazer chá chá não parece que chá também da velocidade depois eu quero ver isso não sabia não aí não sei se é só energia sério eu vi hoje uma foto da foto era feio então vai ai tô sem café cara porra mano eu tenho tá achando que eu vou deixar essa espada aqui eu acho que eu não vou mexer com encantela não acho que eu vou deixar aqui tá mesmo não tem que gastar negócio quinta 18 de verão começando mais um dia mais um dia de estar deu pé na cova olha ainda falta para nós encantar aqui algumas ferramentas né o botão que tipo que na machado no caso do meu tem a vara de pesca a enxada se a sua enxada tiver direito também vai dar também vai o ai cantar é ó só que nós só tem dois fragmentos né o fragmento esmático é o Ramana foi ver televisão não não tem televisão não quero pegar a peixe não utilizada peguei a perna na perna já tem a peguei mano espinha fossilizada aí pega outra assim repetido pega aí ó ok então sai daqui mas só quando o ar ao o museu a parada fossilizada olha agora o sapo me fião para o sapo a gente consegue pegar a corte o sapo consegue chega aí chega aí o sapo consegue aqui ó eu sabia que cobra tinha osso não e eu também não eu não não nunca vi um Olá Olá Opa Olá galera Olá tá todo mundo aí galera já tá aqui eles tenta eles entraram aqui dentro vamos ver se tem alguém aqui eu tô pegando a roupa aqui ó ó agora sim cara a bigail vem aqui mano três coração com a bigail agora sim a gente vai dar presente para ela vambora aqui ó e você viu onde que eu entrei a direita aqui a direita que eu tô indo bora o sapo me ficado vai conseguir coisando essas essas matas aqui ó aí ó consegui já ó é só arrebenta esses matas aí você consegue bora lá e vai então agora mesmo a gente completa tudo aí então eu não lembro tem uns que é mais difícil um pouco ó você já conseguiu a parte da cobra não foi mas ainda falta a outra coluna da cobra então deixa eu ver o que que falta o morcego tá vendo aí aí na mina ó do ar então conseguiu o sapo ó então é ainda falta outra parte da cobra igual e a cabeça dela e falta a cabeça desse bicho aqui eu não sei como é não hein vou lá mas não sei como é não vou lá falar agora a gente vai ganhar algumas nozes já ó dá para você coletar não dá para me conversar com ele e coletar você coletou aqui eu lembro que tem um questionário ó ó lá eu vou deixar a dica peneira aí ó ele quer que usa peneira é a peneira da servo é olha aqui ó relatório da ilha por favor relate o número de flores roxa nessa ilha vamos tentar acertar aqui eu não eu não lembro cara vou colocar vinte e duas roupa vinte e duas acertei galera isso parece está certo ó a cabeça de galega ainda lembra galera vamos lá que tem outra ó relatório da ilha por favor relate o número de estrelas do mar roxas presente nessa ilha porra mano agora ficou de quatro agora ficou difícil vou para 16 este número encaixa eu acho que você deveria dar uma pausa e tentar a é uma bomba por vez ah vou tentar todo dia tento uma quero ver se eu não acerto atário aqui ó agora vai ter que chapar bomba aqui nesse lugar aqui ó e tentar achar o o mumificado lá aí nós já é ainda já pega umas paradinhas tem nossa tem tem treino de sufro ficou pronto também já vai lá pegar aí e nossa nossa ou vem cá para você ver os melão gigante velho nossa que loucura ou eu não sabia galera ó para quem não sabe mesmo depois de ter plantado o melão e não ter dado o melão gigante se você deixar galera ele pode virar um melão gigante e isso aqui é o resultado galera aqui mano olha aqui que foto não isso aqui ó se isso aqui não merece seu like cara eu não sei o que que merece olha aqui ó que foda cadê tu tô indo olha não olha aqui é o mais nossa deu três quatro cinco mano que foda velho nossa que pode dar mais aqui ó aham tem mais um que pode dar aí para carai velho aqui ó vamos coletar aí já vai ó já veio o primeiro e já veio o ovo de gosma vermelho aqui ó boa três mil conto ele tá precisando de dinheiro e bora bora gameplay não para o louco galera já tá lá embaixo elixir da vida e aí e aí então hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa veio alto acariciador deixa o like me bem andar 159 mano olha aqui ó não é que eu nunca dizia isso aí galera quando você achar que tá ruim galera tudo pode melhorar tudo pode melhorar galera muito bom cara eu vou continuar descendo vai que cola outra né vamos focar em prismática agora é verdade não precisava de mais demais né Nossa é só demais não eu vou eu vou fazer o seguinte o andar que eu ver ó que tem coisa boa eu vou parar outra autocariciador deixa o like bebê deixa 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 o meu Deus você tem que você dá por duas autocariciador cara tá agora eu tô satisfeito e que beleza mano não é gameplay de qualidade que você toma gameplay e até que enfim caro agora rendeu viu Olha aqui mano já veio agora vamos tentar farmar o bagulho mesmo ver se nós consegue fragmento prismático que andar que você tá 175 e achou um buraco mais oito níveis E aí e olha aí galera a moleque aqui é de qualidade duas mano autocariciador top demais eu queria uma toma duas toma coloca no na pode colocar no qual no das vaca aí né no no outro aí né mas mais duas agora né precisa de mais duas galera que me play né meu amigo o animal tudo sem comida meu Deus do céu pera pera que no dia não não adianta autocariciador não tem comida né galera olha que isso cara vou desvaziar o inventário galera que tá bagunça mas eu consegui três também três fragmento prismático corte ou dia de quinta eu vou trocar lá pelo prato lá se ligar fibra carambola e 200 pedra beleza vamos em construir ó essas primeiras aqui galera ó essas aqui ó esse aqui já vai ser o lugar certinho delas mesmo até porque eu vou descer dois de espaço desses aspersores para baixo para pegamos a cama galera para colocar o negócio certinho ali ó então aqui ficou uma cabana dos juninos ó eu vou construir a apareceu a cena da cama na cama lá ó aqui vai ficar outra cabana dos juninos galera ó olha lá e os bichos começam a trabalhar beleza e vamos construir outra cabana dos juninos aqui só que esse daqui galera ó eu o lugar certo era era ficar em cima desse melão ó só que eu não tô querendo tirar daqui galera ó eu vou colocar aqui mano ó ó aqui eu não posso colocar também porque senão vai tampar a porta e embaixo do melão tem os três melão depois eu acho que tem três pimenta você vai tirar isso aí tudo virar as pimenta é o melão as pimentas tem que meter a picareta né ali ó beleza agora do outro lado você vai fazer a mesma coisa debaixo do outro melão lá e aqui é pera aí que eu vou construir de novo que eu coloquei construir aqui não dá agora e aí ó galera vai ficar top demais isso nossa vai ficar massa ver nossa velho pera aí deixa eu ver se tá no mesmo rumo olha aí galera os juninos já tá coletando aqui galera ó pior que ficou ficou não ficou galera o corte no mesmo rumo ó e cortar o melão no caso deu bem em cima do outro melão só que eu não queria cortar esse melão aí velho você acha que nós coloca essa cabana mais embaixo acabando aí é que esse mesmo vai ficar não vai ficar simétrico mas deixa mas aí a cabana ficou na frente aí para você ver e aí acabou que ficou não não é não tira pode tira tira esse melão aí tira foda-se pronto 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 aí aí ó depois a gente planta mais galera a gente não tá chorando aqui mas depois a gente faz mais galera depois de milhões de anos eu peguei aqui minha enxada e aí eu vou colocar aqui ó melhorar ferramentas eu vou colocar o regador para irídio cara eu vou correr lá na ilha porque eu acho que tem muita joia lá e vou depois eu vou correr no deserto para a gente trocar e hoje tem quadro de missão ó saudações mas eu vou precisar de duas dúvidas de omelete duas dúvidas de ovos para chamando todos os paleontólogos eu preciso de 100 pedaços de osso qual que você quer que pega o osso e omelete do omelete duas dúvidas de ovo eu pego o ovo do dois de nós acaba com isso meu Deus eu vou lá e eu tenho que ir lá trocar os bagulhos nossa então vai um dois e vai vai olha aí ai mesmo consegue nozes douradas coletando galera também ó nossa cara uma dica para quem não sabe é planta coisas que é só uma vez tem chance de de vim as as nozes mais rápido desse jeito aqui galera vem cinco nozes ó eu acho que já foi né corte já cinco acho que foi já veio tudo bem nisso é já foi tudo opa opa coisa vou conversar aqui com o sap então ó ó é na terra tinha alimento fresco fresco queria ver isso de novo peraí galera deixa eu só ligar um note aqui que desligou toda hora não sei para que e é beleza cresce para mim a coisa rosa coisa suculenta galera esse aqui então é o melão eu vou colocar aqui sim você tá vendo a cena corte olha aqui não tá vendo não vai lá e conversa então talvez ó coisa rosa coisa suculento parece os tempos de antes dia de sol com coisa mais doce eu querer um pedaço de coisa suculenta mas não vou e olha aqui ele vai dar cinco nozes galera eu acho assim obrigado você isso me lembra os velhos tempo beleza aqui para você ó cinco nozes então vai lá e conversa com ele agora você e já tô lá na coisa então fazendo então de boa de boa agora ele quer o trigo galera o próximo item é o trigo né isso olha aqui a beleza quando encosto lembra uma velha namorada agora quero consagrar você sabe para lá sabe o bar olha galera a missão do sapo é uma das melhores mano aqui mais cinco nozes agora e olha aí já estamos com 20 agora ele vai querer ó eu querer comer fruta da terra mas faz boca fede e é claro né galera o alho né e eu comendo essa coisa já fez boca fede para o coiso me lembra o papai quando eu era girino eu queria morder coisa e cheira e cheirar mal mas não vou cara só nessa brincadeira foi 15 nozes corte será que a gente consegue entrar na sala do que é isso não conseguir é perto viu precisa ter coletado sem a galera eu acho que hoje a gente não vai conseguir muita coisa eu queria pescar aqui mas eu lembrando que eu tenho que ir lá na de qualquer forma não consigo voltar aqui para a ilha então acho que eu vou ficar aqui mesmo eu ia lá trocar aí olha aqui galera oitenta é falta 15 nós do corte falta 15 para nós conseguir entrar na sala do senhor que aí mano olha aqui galera aqui tem outra nós dourada ó e nessas estrelinhas aqui e pescando nesse lago aqui galera nesse negocinho aqui ó a gente consegue uma também ó acho que é de primeira a gente consegue ver e aí galera ó de primeira ó ó tamo muito perto de entrar na sala do senhor que aí mano ó ó ó aqui tem outra nós dourada mano ó e dentro da caverna dos pirata só que hoje não tem um evento né só cavar aqui galera ó não tem erro ó aqui a gente consegue e quantos sementes você acha que eu plantei corte e a nossa 350 plantou quase quatrocentas quatrocentos quatrocentos semelhante tava ou não a não eu fiz mais quatro as pessoas e tem mais aquelas que as outras que nem não ficou pronta né e deixa eu ver quantos olha aqui galera mano só nessa plantação aqui provavelmente deve ter umas 500 e poucas sementes porque eu plantei quatrocentas e aqui deve ter mais uma cento e cento e pouca por aí cara é muita coisa eu vou voltar lá para para a nossa nossa fazenda para nós dar uma lozinha com corte e fazer uma recapitulação de tudo aqui galera ó nosso gatinho tá aqui eu não ponho água para ele mas agora com o regador direito eu vou colocar galera para ficar na moralzinha eu vou colocar olha aqui aqui galera a gente fez quatro cabano dos junimos lembrando que a gente tava com cinco melão gigante a gente teve que cortar um que tava aqui na frente ó mas agora ficou quatro melão gigante o próximo mês tem abóbora né corte a gente vai fazer a abóbora gigante olha a gente fez essa área aqui mano que vai ficar como se fosse uma área assombrada eu vou mudar esse aqui ó eu tô com um esturjão eu vou mudar lá para em guia de lava para ficar outro rio vermelho aí vou deixar os dois rio vermelho aqui galera vai ficar muito foda vai mudar o esturjão vou mas aí eu vou não mas eu vou mover os que tá aí entendeu aí nós cria mais dois laguinho outro lugar olha tem bastante pilha pronto cara olha aqui que que a gente conseguiu a gente conseguiu duas mano duas alto acariciador mano nossa foi top demais cara tá uma aqui e a outra tá aqui galera ó e a outra ficou aqui mano olha mano top demais cara pilha olha aqui farm de pilha absurdo madeira de lei a gente tem absurdamente aqui agora também você viu corte tanto de madeira de lei pronta ó o tanto aí pronta é pronta isso aí por exemplo já dá mais de 100 ó isso aqui tudo galera esses barril estão todos com com carambola então vai dar um lucro absurdo no próximo episódio eu quero focar em mais cristalários tentar fazer mais ou menos uns 20 a 30 cristalários para a gente colocar como comida também galera a nossa estufa a gente conseguiu lotar não conseguiu corte com fruta antiga conseguimos lotar aqui com fruta antiga aquele pedacinho ele vai ficar com café cara é muita muita coisa cara a gente conseguiu missão conseguiu a geladeira conseguiu muita informação nesse vídeo ela só deixa o like mano nem nós sabe o tanto de coisa que tem cara cadê o corte aonde que eu tô aonde você tá você tá no mato aí ó tá vem aqui vem aqui galera vamos se despedindo aqui galera ó a gente se despede no jeito mais mais normal que tem é só na rada violeta galera quanta coisa aí valeu galera convida mamãe convida o papai valeu aí valeu aí pelo subs e é é nóis até o próximo vídeo